Olá, sou o Pedro Fonseca, tenho 24 anos, sou front-end developer na Quan, trabalho também na parte de uma associação chamada as Reparigas do Código, onde sou mentor e também uma parte da equipa de administração, vá digamos assim. As Reparigas do Código é uma associação sem fins lucrativos, onde damos aulas, formação, mentoria a jovens raparigas e mulheres também, que têm o bichinho da programação ou da tecnologia, ou que gostavam de aprender e tenham curiosidade se calhar em saber como é que todo esse mundo funciona. Nós fazemos workshops e alguns cursos relacionados com, por exemplo, a minha área de web, com GitHub e Git, Python, Data Science, agora começamos também um curso de Data Science. Estamos a começar nos básicos, estamos a tentar também dar seguimento às alunas que fazem os primeiros cursos. Tivemos um bocadinho de sorte na equipa que tivemos, eu descobri as Reparigas do Código, por acaso, numa página que nada tinha a ver com tecnologia, mas que promovia aqui iniciativas que, no fundo, empoderavam mulheres. Conheci o projeto, conta que tem a Miriam, que é a fundadora, um bocadinho na ideia de achar que ia contribuir. Acho que ao fim deste ano e meio, quase de trabalho, o balanço é que eu acho que tenho recebido mais desta comunidade fantástica que nós temos, alunas, mentores, pessoas que vamos tendo de contacto. O balanço é muito positivo, porque, para além de contribuirmos para uma causa que acreditamos estar a melhorar a sociedade em que vivemos, recebemos muito também. Costuma-se dizer que o mundo da tecnologia é um pouco ainda um boys' club, principalmente na área da programação em si, mas em termos de desenvolvimento, diria que mais de 90% se calhar são homens. O projeto começou porque a Miriam identificou este gap, que já falámos que existe na área da tecnologia. É um boys' club, é um ambiente maioritariamente dominado por homens. Não é culpa dos homens, foi algo cultural que tem vindo a acontecer e o que nós queremos é ter aqui uma visão mais disruptiva e intervir. Em termos de idade, já tivemos alunas desde os 14 aos 50 e poucos anos, de variedíssimas áreas. Temos algumas que já trabalham em informática e tecnologia, em engenharia, mas também temos pessoas que trabalham em lojas, por exemplo, a repor material ou algo desse género. Muitos do nosso público-alvo são mulheres que querem uma mudança de carreira ou têm essa curiosidade da tecnologia, como tinha dito. Se calhar, procurar uma orientação também, não só aprender as bases, mas procurar uma orientação de ok, eu quero fazer isto, mas o que é que eu preciso de aprender, o que é que eu preciso fazer para chegar a ser de vela por enquanto. Falta muito atratividade para este meio, logo desde o início. A mim nunca me falaram de tecnologia na escola, quando eu era a minha ideia, e então a nossa missão começa muito por aí. Em era de pandemia, chegou-nos muita gente a querer aqui ajuda numa reconversão de carreira. Acabámos por nos focar mais nestas pessoas que nos chegavam para pedir ajuda para reconversão de carreira, ou mesmo estando associadas já a algumas áreas que até têm tecnologia, que queriam perceber mais e se gostariam e se no fundo naquela área podiam focar-se mais na parte da tecnologia. Portanto, todas as alunas que têm aulas connosco ou fazem um curso connosco, normalmente têm sempre um mentor associado a elas, cada mentor tem o seu estilo e faz as suas coisas à sua forma, mas normalmente temos muitas chamadas one-on-one, ou tiramos dúvidas quando elas existem, ajudamos com diferentes projetos que elas possam ter, pessoais ou relacionados com os cursos que fazem, para elas também sentirem que estão acompanhadas e que têm essa orientação. Não é só, olha, toma este material e agora desenrasca-te. Normalmente os workshops são de seis a sete semanas, com uma sessão de abertura também no início, para começar, para elas se conhecerem umas às outras, para estarmos a conhecer a nós, e às vezes fazemos um joguinho de filmes e etc, para o pessoal também começar a falar e a libertar-se mais. O início do workshop normalmente é muito inicial, portanto, dar se calhar uma base de programação. Já demos, por exemplo, de Python e a começar do zero mesmo, e o web também foi começar do zero de HTML, CSS e JavaScript. No final desses workshops, normalmente já temos algum tipo de mini-projeto mais avançado, em que elas depois podem consolidar e até expandir o conhecimento que têm, se continuarem a aventurar-se por aí, a ver o que é que conseguem mais fazer para além das aulas. Seja como aluno ou como colaborador, temos dois fórmulos no nosso website. Através do fórmulo do website ou através de uma mensagem podem chegar a nós, podem tirar dúvidas, podem se candidatar. Não somos uma empresa, mas também precisamos de ajuda de um pouco de todos os lados, e temos já alguma malta, por exemplo, que nos ajuda com orientação, que nós também precisamos de vez em quando. Nós também não temos assim tanta experiência em este tipo de aventuras. Quem tiver a disponibilidade e vontade de ajudar, seja qual for, ideias de workshops e etc, também são sempre bem-vindos.